Orelvira, eu se fosse a senhora, não comentava mais o assunto. O seu anselmo saiu daqui tão nervoso. Eu sei, Leonor, mas eu tenho medo que ele cometa alguma noclora. Isso ele não faz. Agora, o que eu não me conformo... Eu não me conformo é com essa traição do anselmo. Fazer isso justamente comigo, meu irmão. Ele deve ter ficado com vergonha. A senhora sabe, a Elisa é tão moça. Mas ele não quis ouvir críticas da senhora. Ah, ele ouvia mesmo. Mas onde é que já se viu? Mas o que ele pretendia? Desmamar a criança? Porque, além de tudo, é uma bobinha. Porque eu tenho a impressão que a Elisa é meia bobada. Mas isso deve ter sido plano do seu nono Correia. É, ele casava com a filha e entrava na fortuna do anselmo. Mas, claro, é isso. E se a senhora não tocar no assunto, o seu anselmo vai se sentir melhor. É, eu acho que você tem razão, viu? Com licença. Os jornais e as correspondências. E aí E aí Apaixonado secreto. Isso já tá ficando séria, dona Elvira. Imagina você. Meu Deus, mas tudo isso é... Ai, tão absurdo, tão fantástico. Um homem se dá o trabalho de me escrever, de dizer coisas bonitas. Meu Deus. O Leonor, tudo isso é... Sei lá, é... É tão misterioso. Olha. Aqui. Ele tá dizendo que me viu no jardim. Descreve a minha roupa. Mas então... É alguém que me vigia, Leonor. Dona Elvira, eu vou ficar no portão de vez em quando. Quem sabe eu descubro quem é. A senhora gostaria? Do quê? Que eu descobrisse quem é. Perdeu a cabeça? Parece que bebeu. Desde que chegou, só tá insultando o Gustavo. Tem razão, Leonor. Filho de cabeça, que eu tinha feito tantos planos. Elisa me recusou e você... se arranja esse outro casamento tão depressa. Pois é. Mas a culpa é sua, né? Porque se você tivesse querido casar com a Elisa, eu teria insistido. Eu obrigava ela a casar com você. Mas você vem com aquela história assim de nobreza, de sentimentos. Não posso admitir uma noiva contrariada. Eu não quero que force nada, não quero que force ninguém. Daí foi isso que aconteceu, meu querido. E quem vai pra Portugal perde o seu lugar. Agora, eu podia ficar no prejuízo? De jeito nenhum, não é, Ancel? Daí eu tive que arranjar esse casamento. Felizmente, o Gustavo tava dando sopa por aí. Além do mais, tem também o dote, né? O dote dele, que é muito bom. Depois, se eu não aproveito essa oportunidade pra desencalhar a Elisa, quando é que vai ser? Porque o tempo tá passando. Não é bonita. Já tem uma certa idade, né? Acabar a solteirona ainda prejuiza a vida inteira. Você não vai ficar como a sua irmã. Velha, solteirona, encruada. Sem razão. Eu sou um sujeito muito arrebatado. E intrometido também. Eu me sinto tão humilhado. Realmente, eu não devia ter vindo. Mas não devia mesmo, né, Celso? Já vai? Já. Desculpa, Nanô. Não, fica à vontade. Pode ir embora mesmo. Ah, cheguei bem na hora, hein? É, pai, eu já tô indo. Mas ele volta amanhã? Depende de como encontrar a Tia Ruth, né, mãe? É, é, claro. Mas dá um jeitinho de voltar logo, filho. Assim você passa o domingo com a gente aqui. Vamos ver, né, mãe? Deixa ele fazer o que ele achar melhor. Vamos, eu acompanho você. Oi? O filho pródigo já vai, é? Mas só por um dia. Dei lembranças aos seus tios. Eu dou. Tá, tá. Bom. Cadê a Mariana? Opa. Tô aqui. Tchau, Mariana. Tchau. Te cuido, hein, gatinho. Você também. Vamos, vamos, vamos. Tchau. Tchau. Volta logo.